A princípio é somente um telhado, Fábio tentando flagrar, mas ali no meio, deixa eu ver se eu acho aqui, no meio, tem um branquinho se mexendo, a Troia lá embaixo está doida, tem um branquinho se mexendo ali, muito camufladinho, olha lá, estou vendo, estou vendo, olha lá, o branquinho está aparecendo, chupeta, chupeta, você estava comendo o nosso ratinho de estimação, o ratinho que mora debaixo da rede que o Fábio fica deitado, é isso? Ele estava mega camuflado, gente, chupeta, aí ó, disfarçando, eu vou para o outro lado do telhado, eu vou pegar esse bichinho danadinho, vou pegar ele pelo lado de cá, deixa eu ver, ahá, peguei, deixa eu até me sentar, porque está mais embaixo, olha que danado, Fábio, aí ó, gato camuflado, e aí foi para o vão do telhado, meu Deus, ó, de novo não consigo enxergar, ele achou o ratinho de estimação do Fábio, sabe o ratinho que faz cocô na cabeça do Fábio? xixi, e agora, cadê o chupeta? Eu não estou mais enxergando, gente, eu estou tentando, eu estou tentando, eu acho que ele está aqui, ó, ai, errei, estava lá em cima, ó, apareceu, Troia doida, Troia doida, sim, ela está melhor da pata, aliás, aí ó, 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 ó como ela fica doida, viu como ela está melhor? Doidinha, e lá se vai, chupeta, sumiu, sumiu, foi para o corredor do ar-condicionado, tchau, chupeta!